Olá você que é membro do Clube dos Bichos, a raça de cachorro que vamos conhecer nesse vídeo é o Golden Retriever, o cachorro companheiro. O Golden Retriever surgiu no século XIX no Reino Unido, mais especificamente na Escócia. A raça foi idealizada e desenvolvida por Lord Tweedmall. Na época, já existiam várias raças com a função Retriever, ou seja, cães responsáveis por buscar a presa abatida e trazê-la ao seu tutor durante a caza. Porém, nenhuma delas era capaz de suportar as condições climáticas adversas da região. Pensando nisso, Lord Tweedmall selecionou alguns exemplares de diversas raças, entre elas o Flat Code de Retriever, Tweed Warrior Spanels, Bloodhounds e Cetters. Como resultado desses cruzamentos, surgiu um cão atlético, habilidoso com caças, com um olfato apurado, excelente nadador, dócil, de fácil treinamento e com uma pelagem diferente das demais, num tom amarelo dourado. Daí surgiu o nome Golden Retriever. O Golden Retriever deve ter uma aparência equilibrada, apresentar uma movimentação nivelada e ser ativo e poderoso. Estamos falando de uma raça de cachorro de grande porte, que na idade adulta apresenta de 51 a 61 centímetros de altura e pesa de 25 a 36 quilos. A cabeça do Golden é grande, suas orelhas são triangulares, de tamanho médio e inserida no nível dos olhos, que são bem espaçados entre si, de cor marrom escuro e com uma expressão doce que conquista a todos. As bordas das pálpebras do Golden Retriever são escuras e o focinho dessa raça de cachorro é largo e profundo. O Golden possui uma estrutura corporal musculosa e robusta e membros bem fortes. Seus joelhos são bem angulares, os calcanhares são bem retos e as patinhas são arredondadas. A cauda do Golden é inserida no nível do dorso, alcança os calcanhares e não apresenta curvatura na ponta. O Golden Retriever apresenta pelagem de comprimento médio, com camada dupla, onde o subpelo é denso, resistente e impermeável. Como indicado pelo seu nome, o Golden Retriever apresenta dois tons de pelagem que variam do dourado ao creme, podendo ter os pelos do peito mais brancos. Antes de vermos como é a personalidade e o temperamento do Golden Retriever, lembre-se de se inscrever aqui no Clube dos Bichos. Ative também o sininho para ser avisado toda vez que postarmos novos vídeos aqui no canal. O Golden Retriever é conhecido como um dos cachorros mais doces e companheiros que existe. Calmo, doce e afetuoso, ele é famoso por ser naturalmente devoto à família, sempre gostando de agradar aqueles que ama. Equilibrado e gentil, o Golden é uma raça de cachorro bastante inteligente, que com pouco esforço, torna-se altamente capacitada para diversas tarefas, como auxílio a pessoas portadoras de deficiência visual, exercendo a função de cão-guia, animais de terapia, como animais de busca e resgate, varejador de drogas ou para conviver com crianças pequenas e idosos. O Golden se dá muito bem com crianças, estranhos e outros animais, fazendo amizade com todos à sua volta. Amorosos e carinhosos, os cães da raça são extremamente leais e obedientes, o que torna fácil o seu treinamento e adestramento. O Golden Retriever ficou o mais famoso em todo o mundo depois do filme Bud, o Cão Amigo, em que um exemplar da raça era um incrível jogador de basquete, que ajudou seu tutor Josh a fazer amigos e dar a volta por cima na escola. Aproveite que você está gostando desse vídeo sobre o Golden Retriever e deixe o seu like para o YouTube ver que o nosso conteúdo é de relevância e leve ele para mais amantes de animais. O Golden Retriever apresenta uma longa expectativa de vida, vivendo de 10 a 15 anos, mas para atingir a cidade, alguns cuidados precisam ser tomados. Os cuidados mais importantes a se ter com o Golden é a manutenção dos seus pelos. Por terem uma pelagem muito densa, principalmente no calor, eles podem sofrer com dermatites e outros problemas de pele. É necessário escovar os pelos dessa raça de cachorro diariamente para eliminar os pelos soltos e evitar a formação de nós. É importante habituar o Golden Retriever ao processo de escovação desde filhote. Para isso, faça bastante carinho e ofereça um petisco como forma de premiação quando terminar e ele nunca relacione a escovação a um castigo ou a um ato ruim. Dessa forma, tudo será mais simples e agradável. Cheio de energia, o Golden Retriever precisa se exercitar diariamente. Recomenda-se que o Golden pratique exercícios físicos diários durante 40 a 60 minutos, sejam caminhadas, corridas, brincadeiras ao ar livre ou jogos de buscar. Caso o Golden seja deixado sozinho por muito tempo, sem nenhuma distração, ele pode ficar entediado e deprimido, se tornando destrutivo. Essa raça de cachorro tem um instinto de trabalho e por isso precisa ter algo dinâmico para fazer. Outras possibilidades são treinos para obediência, aulas de agility ou realizar outras atividades físicas. Tudo isso é altamente estimulante para o físico e para a mente desses pelouros. Para manter a disposição e a energia do Golden Retriever, a boa alimentação é essencial. O Golden deve receber uma alimentação saudável, completa e balanceada, que atenda às necessidades nutricionais de acordo com a faixa etária e o nível de atividade física do animal. Independentemente se for fornecido ração ou alimentação natural ao pet, é importante ficar atento à quantidade de alimento em cada porção, já que essa é uma raça de cachorro pré-disposta a apresentar obesidade. Apesar de muita resistência, os dentes do Golden exigem muito cuidado e atenção. Um problema comum é o tarto, que pode ser evitado fazendo a escovação diária, utilizando escovas e pastas de dente próprias para cães. Outro ponto de atenção para essa raça de cachorro é o tamanho de suas unhas. Unhas grandes podem gerar incômodo e machucar os cães. Se as unhas do seu Golden estiverem grandes, leve o pet ao médico veterinário para que ele possa apará-las corretamente. Embora seja muito saudável, o Golden Retriever pode apresentar alguns problemas de saúde, como a catarata, a atrofia progressiva da retina, cardiomiopatia, dermatites, obesidade, disflasia do cotovelo e disflasia coxo femoral. Você tem um Golden Retriever em casa? Deixe aqui para a gente nos comentários como é o comportamento e a personalidade do seu ou da sua Golden. E aí, gostou de conhecer mais essa raça de cachorro aqui no Clube dos Bichos? Compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga que também adora cachorro. Com certeza ela vai adorar conhecer sobre o Golden Retriever. e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma